Ihihihi Cama virou agora É depósito de gato cachorro Mas o que é isso gente Faísca Faísca de tal Gino Olha lá O que é isso Agora virou depósito de cachorro Gente do céu Gino Olha lá Situação de gente Olha só o que está fazendo Vem cá E sobe aqui Tranquilo Como não aconteceu nada Olha a situação gente Da minha cama Olha lá Ihihihi Olha Meu Deus do céu Olha aqui Ei gente do céu Olha Como é que pode um trem desse Burique 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 Olha só que folga desse cabritinho Buriquinho 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 Ihihihi Meu Deus do céu Gino Olha lá Estuação Olha Olha Uma coisa dessa Como é que pode Olha a situação gente Gente Em cima da minha cama Olha Olha Que ousadia Lá Um sonho Em cima da minha cama Pessoal Olha Meu Deus do céu Que coisa linda Né Ei Eu tô protegido Eu tô protegido aqui Gente do céu Meu Deus Pessoal Aqui Ah Tem coisa de pegar Olha Olha o bicho Que vai vir pegar A manhinha Segura Segura Gino Gino Ihihihi Buriquinho Que isso aí Gente do céu Buriquinho Meu Deus Meu Deus do céu Jesus Esse menino Tá atrás Esse menino Eu tô protegido Eu tô protegido A gente vai ficar aqui Vai se o meu ar, gente Vai ficar lá, né?